Os primeiros sinais de lapsos de memória surgiram logo após Maria Helena ter contraído Covid há dois anos Desde então, a servidora pública de 64 anos, que tem histórico de Alzheimer na família pratica por orientação médica exercícios lúdicos que tem a finalidade de tornar seu cérebro mais ativo Eu estou aqui do Supera estudando, exercitando a minha memória, o meu cérebro para que eu não chegue a ter algum problema Eu aconselho as pessoas da minha idade a procurar também, porque é muito bom e agora é a hora de investir na gente O cérebro tem diversas funções, ele trabalha diretamente em nossa inteligência, memória, linguagem, nosso movimento e em muitas outras ações Mas para que elas sejam bem desempenhadas, ele, que é o principal órgão do sistema nervoso central, precisa estar saudável e receber alguns cuidados Estudos mostram que a partir dos 35 anos, o cérebro já começa a perder sua capacidade de memorização Por causa disso, é importante cuidar desse órgão desde cedo Dia 13 ou dia 17 de março é comemorado mundialmente a Semana do Cérebro, que é um momento voltado para a saúde do cérebro E aqui na unidade a gente faz esse exercício cerebral para fortalecer as habilidades cognitivas Pensando na nossa saúde, pensando na saúde do cérebro, para fortalecer a memória, a atenção, a concentração Então da mesma forma que a gente tende a fazer alguma atividade para fortalecer o corpo, a gente também tem que ter essa atenção, para fortalecer o cérebro também Que o cérebro é que vai deixar e que vai trazer qualidade de vida para a gente Alguns exercícios simples, como praticar caça-palavras, montar um quebra-cabeças, ler um livro ou assistir um filme e depois contar para alguém Fazer atividades físicas, como caminhada e aprender coisas novas, como tocar um instrumento ou estudar novas línguas, por exemplo Servem para aumentar a capacidade de memória Dona Janete, de 70 anos, adora passar o tempo fazendo cálculos matemáticos com o ábaco Um instrumento milenar considerado como uma extensão do ato de se contar nos dedos Os exercícios são muito bons e a gente se concentra e a gente vê que faz esse treino no cérebro, muito bom Envelhecer com saúde, isso é fundamental na vida de todo mundo, muita saúde Para comemorar a Semana Mundial do Cérebro, a escola Supera oferece oficinas gratuitas de ginástica para o cérebro e exercícios cognitivos, voltados ao fortalecimento da memória A leitura é uma atividade muito importante, a escrita também é uma atividade importante para você estimular a coordenação motora Os jogos, todo tipo de jogo, de certa forma, ele vai estimular o seu cérebro Tem jogos que você vai desafiar mais o raciocínio, tem jogos que você vai estimular mais a memória O que é isso?